Fala galera, beleza? Mano aqui o Yuri, né? Hoje tô com mais vídeo aqui no canal pra vocês, mano. Hoje tô aí com um vídeo de... Skywise aí com um mod de FPS aí, mano, que eu tenho aqui, né? Esse mod aí, galera, é o... WebMod, né? Um mod aí bem foda, mano, pra FPS, né? Tem outros mods aí que eu tenho aqui... É... Mas eu posso dizer, mano... Já tá instalado aqui nele, né? Os mods aí, caso vocês querem um vídeo aí... É, com esses mods aí, né? Cês pedem aí. Quero fazer mais um especial, mano. Então, só bato bater muito like nesse vídeo aqui, né? Só bato as partidas, né? Hoje tô com uma conta aí... De um amigo meu vindo em preço, do meu militar, jogando aí, né? Só que eu vou tá gravando com ela aí. Então, só bato as partidas aí, né? E... Foda, né? Ué, vou gravar aqui esse aqui... É... Tô aqui na conta do meu amigo, mano. É o Chromex, que cê me emprestou a conta aí, né? Então, só bora ruxar aqui, mano. Tô vendo que tem uma galeria, mano. Que não tá deixando o like aí no canal. Por favor, deixa aí, mano. Que... Aí vai tá ajudando pra caramba. Acho, né? Que vai ajudar em todos os problemas, né? E... Deixa mais pirata pra gravar vídeo. Nossa, mano. Esse cara aqui foi bom, mano. Ele não ficou curto. Nossa, mano. Bola de água. Nossa, matei, mano. Os caras aí. Vem pegar a gente aqui, né? Mas tomou também. Bom, não sabe quanto, mano? Que ela tem... Bagulho de... Me fala, lembra? De cantar armadura quando você é maturado. Fica... Ele é muito OP, mano. Pra mim, eu acho, né? Eu não esqueci mais OP. Que bom que é liberado, né? Que ela é campeão. Que ela, mano? Não adianta. Vamos jogar a primeira partida aí, né, mano? Então só bora pra segunda aí, né? E só bora, né? Vai dar uma segunda partida aqui. Que caiu no mesmo mapa, velho. Bota tudo aqui. Podia que é bem OP, mano. Você tá jogando nela. Eu gostei demais jogar nessa conta aqui. Então... Só bora aí, né? Pegado. Então... Os décimos jogar nessa conta todos os dias. Então... Só bora aí focar na partidona. Tá ficando aí, mano. Nossa, vê que as defaminhas de novo, mano. Aí... Eu vi que vai dar bom. Já não me posso colher com a mão. E o bico é agora aí, ó. No meu bico já. Caraca, mano. E aí... Então, né? Eu tô achando estranho, né? Então, agora, nem ter o xarico aqui no meio, mano. Quem não é... Quando os caras... É bem frenente aqui no meio. Tem igual esse cara aqui. Ele já tá aqui nos underpin. O cara já mostra que ele é mico. Galera, mano. Já acabou a teia. Obrigado. O cara gastou os underpin. Eu cujo, mano. O cara não tinha... Eu vou matar mais um, punha. Cuidado de ficar ativada. Ah, errei mano, subiu Se cair em algum lugar, subiu Aqui é deep mano, vou voltar com os dois Porque eu sou mal mano O cara matou ainda, o outro cara Tomara que eu ganhe essa partida aqui mano Porque... Tô bem apelão né mano, pra não tá ganhando Vem ao pezinho né Engaixar os cara véi Conta, conta mano Que eu acho cheio dos bagulho, tá vendo Aí, mais fácil pra gente tá ganhando a partida Bombado mano Já era pra tu Já é feio né Então galera, ganhei uma segunda partida aí, só bora pra terceira mano Dá mal as contas que me dá sorte pra caramba Então só bora pra terceira partida aí e só bora Então galera, bora pra terceira partida aqui né Desse mapinha aqui, portado aqui mano Tá ligado? Parece mais um negócio apático mas Pra mim tem nada a ver com o fim, tá mais De boa hein Então, bora deixar o like aí mano Na moral mesmo não Desanima se ficar sem like Tá ligado Tá ligado? Então bora pra terceira partida aí né Então bora pra terceira partida aí né Então bora pra deixar o like aí mano Se não desanima se tá ligado Tô ligado se tá postando vídeo Tô tentando postar vídeo todo dia Mas Mas Hoje não dá pra dar no like não direito Então bora aí né Então bora aí né E aí Pra easy mano Esse aqui é um olif O resultado tá lagado agora mano Não sei por que O que que era eu mano? Eu quase nem vou colocar a legacy Então É um Mas aqui tem a Evening Bom 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 Não Os caras já rapelou vei Opa Esse aqui é bom Aí o cara brincou mano Não sei os cara quer usar Que O que é o que se diz mano Quer jogar Jogando a Lavaline Mas Não pensa mano Obrigado É assim véi Tem que ir próximo do cara pelo menos né Vem combate É uma terceira partida aí né mano É confiante né Se eu perder eu vou pilar pra caramba véi Então galera Vamos descer a partida aí né Só bora pra quarta e última hein véi Cinco kills aqui nessa partida aqui Então só bora pra quarta e última Que essa partida aqui foi foda É só bora pra quarta e última Que essa partida aí né Moralzinho é mesmo mano Só bora ganhar as partidas aqui também Que o vídeo ficasse só de vitórias né Caramba vai ter vídeo praticamente todo dia pra vocês aí né Depende de vocês aí tá deixando um like De viagem Caramba morre Isso aí Nada nem que eu já tinha visto hein O cara lá no Ney já não vai chegar agora Vou chegar primeiro Já que eu não olhei nele Só pra ele já ficar esperto Vou mostrar como tá com isso já daqui É rapaz Já fui né Ai laguei mano Nossa matei o cara mano O vídeo daqui ficou mais rápido que eu já fiz na minha vida Que agora hein Só me não tenho certeza que eu ia matar o cara Só matamos Não mano Tão ganhando a partida aí né Esse aí foi o vídeo né mano Escreve no canal que não foi inscrito aí Bora 150 inscritos aí E fui né